Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseris.com.br Dia de hoje, dia 3 de dezembro de 2022 Eu vim aqui, como sempre, te passar as melhores ofertas Boa Azul e Latam do Dia, especialmente pra você Hoje nós temos as ofertas aí do final de semana, tá? Vou usar de volta a partir de R$219,00 Preço mais baixo da categoria Tem um tempo aí que eu não vejo tão baixo assim Fica comigo até o final do vídeo Vou te explicar como funciona, como fazer Pra pegar essas promoções de hoje Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal Do descontopassageseris.com.br Ainda se inscreva agora Todos os dias aqui eu trago o meu melhor conteúdo Pra você que quer comprar essas passagens baratas, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro É acessar meu site Meu site é o descontopassageseris.com.br E aí que eu coloco em tempo real Todas essas promoções pra você, tá bom? Hoje tá bem tranquilo É só você entrar aqui nessa primeira promoção, tá? E hoje eu já separei também, mastiguei os melhores destinos, tá? E claro que eu vou te dar as dicas até o final do vídeo Vamos lá, você pode clicar também no primeiro link na descrição do YouTube E já cai exatamente aqui Hoje nós temos passagens aéreas saindo de São Paulo, Brasília, BH, Goiânia, Teresina e Recife, tá? Todos com preços bem abaixo aí do mercado Passagens aéreas entre R$219,00 até R$200,00, R$400,00 em média, tá bom? E temos também as passagens internacionais saindo a partir de R$1.200,00 A minha dica de hoje é muito simples, muito fácil De fato, aí nesse sábado eu acho que a melhor opção que você tem Seria olhar tanto no Google Voos, tá? No site do Google Voos é a melhor opção de hoje Quanto nos sites oficiais As promoções estão em campanha, né? Ou seja, final de semana é melhor pra comprar passagens aéreas Sempre, tá? Isso sempre vai ocorrer E aqui você pode entrar no site do Google Voos Monitorar os preços dessas passagens E verificar durante o final de semana Compre durante o final de semana Que é a mais jogada, tá? Outra coisa, baixar os aplicativos oficiais No seu smartphone vai te facilitar bastante também Se você for viajar, logicamente Eu acredito eu, né? E você deve estar procurando passagem pra viajar no ano que vem Então a melhor recomendação que tem é você comprar hoje, tá? Compre o mais rápido possível Com o maior antecedência possível Dois meses, três meses, quatro meses Eu acho interessante você comprar Já, é bem provável que esses preços vão aumentar No ano que vem As companhias aéreas não estão vendendo passagens Eu acredito que seja por causa da Copa do Mundo, né? Então esse Black Friday foi muito ruim O momento atual pras companhias aéreas está sendo ruim E isso faz com que os preços abaixem bastante, tá? Então agora eu acredito que seja uma boa oportunidade Pra você que quer comprar essa passagem aérea mais barata, tá bom? Então vamos ficando por aqui, pessoal Espero que você tenha gostado Tudo de bom pra você Um forte abraço E a gente se vê amanhã Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.